A fiscalização chega de surpresa. Enquanto uma equipe faz o teste de dosimetria, ou seja, saber se o litro vendido realmente tem a medida correta, outra equipe analisa o percentual de etanol na gasolina. O objetivo é verificar a qualidade do combustível vendido. Você tem um limite de 27% de etanol na gasolina. E nós encontramos índices de 31% até 35%. Um aliado é a tecnologia. Este aparelho mede a octanagem, ou seja, o poder de queima da gasolina. O resultado precisa ser maior do que 87%. Aqui, deu 89%. No final da fiscalização, este posto em Goiânia foi aprovado em todos os testes. Até agora já foram fiscalizados 171 postos em 24 municípios do estado. Em Goiânia, nenhum dos 32 avaliados apresentou irregularidades. Já no interior, a situação é diferente. Dez postos foram interditados, seis só em Anápolis. É um índice que é baixo, ainda mais por ter sido uma operação em que a gente focou em determinados pontos onde a gente sabia que havia indícios de irregularidade. A operação começou na segunda e vai até domingo e é realizada pela Agência Nacional de Petróleo em parceria com o PROCON. O superintendente do PROCON Goiânia lembra que o consumidor pode fazer denúncia em qualquer época do ano. Quando a denúncia vai ao PROCON, ou seja presencial, ou seja via telefone, imediatamente nós deslocamos a equipe para ir no local da denúncia e fazer a verificação imediata. Aqui na capital, a qualidade do combustível dos postos fiscalizados foi aprovada. Para o consumidor, para ficar tudo perfeito, só falta uma coisa. O preço. Dá caríssimo. O brasileiro tinha que ser uns 3 reais no máximo o litro.